Olá, que bom estar aqui com vocês. Eu sou Benhu Ferreira, sou gerente da Escola do Legislativo e a pedido do deputado Paulo Correia, presidente da Assembleia, nós organizamos a Assembleia Verde, uma série de palestras. E a palestra de hoje está muito boa. Por quê? Nós convidamos o coordenador adjunto da Embrapa, o doutor Roberto Giolo de Almeida, para que ele pudesse falar sobre os desafios da agropecuária diante das mudanças climáticas. Vocês vão ver que tantos ditados que ele tem, o estudo que ele fez, o que mostra a complexidade do problema e o que a nossa agropecuária tem feito e pode fazer para ajudar a combater as mudanças climáticas. Tem certeza que vocês vão gostar muito. Boa palestra! Olá, eu sou o Roberto Giolo, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, onde desenvolvo pesquisas com sistemas de produção e gases de efeito estufa na pecuária de corte. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Agradecer ao presidente dessa casa, o deputado Paulo Correia, pela iniciativa de propor essa discussão tão importante e tão relevante sobre a agenda climática. Gostaria de agradecer também à Escola do Legislativo pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, discorrendo um pouco sobre a temática de agropecuária e os seus desafios num contexto de mudanças climáticas. Vamos lá? A agropecuária diante dos desafios das mudanças climáticas. Bem, então para iniciarmos a nossa conversa, eu apresento então para os senhores o nexus do carbono com a economia. E aqui serve para todos os setores da economia, pois todos eles, ao produzirem, durante o seu processo produtivo, seja a indústria, seja no transporte ou seja na agropecuária, há a emissão de gases de efeito estufa. E esses gases, são vários gases, entretanto os três principais são o CO2 ou o dióxido de carbono, e ele tem um peso 1, no sentido do, com relação à capacidade desse gás de causar efeito estufa. O outro gás, em segunda instância, com relação à sua concentração na atmosfera, é o metano, e ele tem um peso, ou um fator correspondente a 28 vezes mais potencial de causar efeito estufa do que o CO2. E o último, o N2O, ou o óxido nitroso. Este, por sua vez, está em menor quantidade na atmosfera, entretanto o seu poder de aquecimento global é de cerca de 265 vezes maior do que o CO2. Então, os senhores podem observar em várias publicações que quando se fala em carbono, emissão de carbono ou emissão de CO2, na verdade, nós estamos falando de uma unidade chamada CO2 equivalente, isso de acordo com o AR5, que é a publicação mais recente do IPCC. Então, todos esses gases são computados de uma forma e a unidade comum deles é o CO2 equivalente. Então, toda a nossa conversa relacionada com a emissão de gases estará, então, descrita sob a forma dessa unidade que congreve, então, os três principais gases de efeito estufa da nossa atmosfera. Então, vejam, a situação de qualquer setor da economia emitindo gases de efeito estufa, na verdade, as tecnologias convencionais são aquelas, então, que emitem maior quantidade de carbono por unidade de produto produzida. E, com isso, o impacto ambiental causado é maior e o reflexo disso é que a produção tem uma menor eficiência e, consequentemente, um menor retorno econômico dessa atividade econômica. qual a perspectiva atual, né? O porquê da diminuição ou da mitigação das emissões, né? É claro que o ponto mais importante é a parte ambiental em função de que esses gases promovem o aquecimento global e esse aquecimento está ocasionando mudanças climáticas muito sérias e que vão comprometer os vários setores, então, da economia. Uma economia de baixa emissão de carbono é aquela baseada em tecnologias mais avançadas e que permitem que o sistema de produção seja mais eficiente no produzir e, consequentemente, com menor impacto ambiental e um maior retorno econômico. Então, vejam que é uma relação muito interessante entre emissão, preservação ambiental, no caso, menor impacto ambiental e maior lucratividade dos sistemas que adotam ou dos setores que adotam tecnologias mais limpas ou com baixa emissão de carbono. Mas existe, além disso, um outro ponto importante nesse contexto que são as tecnologias carbono neutro, ou seja, são tecnologias que são capazes de neutralizar as emissões, ou seja, são capazes de fazer o que a gente chama de sequestro de carbono ou remoção do carbono, por meio, no caso, do solo ou do crescimento vegetal, principalmente das árvores. Então, esses sistemas mais eficientes e que conseguem fazer essa neutralização são, basicamente, do setor da economia, do setor primário, ou seja, da agropecuária. Então, vejam que, dentro de todos os setores da economia, é a agropecuária que tem o maior potencial nesse contexto de mudanças climáticas, porque é ela que vai fazer, então, essa remoção, esse sequestro de carbono para permitir a neutralização, então, dos sistemas produtivos. Se a gente fizer aqui uma comparação, por exemplo, de uma indústria que emite muito CO2 equivalente, então, ela pode fazer o quê? Ela pode comprar créditos de uma floresta, de uma outra empresa que produz floresta, ela compra os créditos de remoção ou de sequestro de carbono dessa empresa agropecuária e compensa as suas atividades industriais que causam bastante emissão. Ou seja, a indústria em si não tem a capacidade dessa remoção. Ela depende do setor primário, ou seja, depende da agropecuária para fazer, então, essa remoção e tornar-se carbono neutro num contexto de uma economia de baixa emissão. Outro ponto importante é que a agropecuária também tem esse maior potencial de uso de finanças verdes, que vem sendo cada vez mais estimulada aqui no país, e também com relação a créditos de carbono e também pagamento por serviços ambientais, além, obviamente, do crédito de carbono. Então, esse é o contexto do carbono na economia, seja de qual setor for, e o potencial que o setor agropecuária tem nesse contexto. Seguindo aqui numa ordem cronológica, então, em 2009, o Brasil apresentou na COP15, a Conferência das Partes, que ocorre anualmente, e que congrega os países, então, que vão promover ações para mitigação de gases de efeito estufa. O Brasil apresentou, então, nessa reunião, em 2009, que ocorreu em Copenhague, ações voluntárias. O Brasil não faz parte dessa composição, e, então, as suas ações foram voluntárias e foram de bastante vanguarda à época, com valores bastante expressivos com relação à mitigação de gases de efeito estufa. E o Brasil, então, apresentou uma série de tecnologias mais eficientes, tecnologias agropecuárias mais eficientes, e com potencial de redução ou de mitigação de gases de efeito estufa. Dentre essas tecnologias, eu descrevi aqui apenas quatro, apenas cinco, então, estão a recuperação de pastagens degradadas, a integração agropecuária-floresta, sistema plantio direto, fixação biológica do nitrogênio e florestas plantadas. Num período de adoção dessas tecnologias de 2010 até 2020, e com uma perspectiva de mitigação na casa de até 163 milhões de toneladas de CO2 equivalente, se essas tecnologias, então, fossem adotadas em uma área de 35,5 milhões de hectares, o que corresponderia a uma área de aproximadamente tamanho da Alemanha. Então, aqui, a gente está dizendo, a proposta não era, então, desmatar 35 milhões de hectares para fazer essas atividades, não, a adoção dessas práticas em áreas já consolidadas, já com agricultura, mas que não ainda adotavam essas cinco práticas que foram elencadas como práticas mitigadoras. Então, foi uma proposta de vanguarda à época, é uma proposta muito grande para um país que não fazia parte, então, deste quadro, ou seja, o Brasil entrou com ações voluntárias. E o reflexo disso no país foi a criação do Plano ABC em 2010. Então, o Plano ABC veio com uma série de políticas públicas para estimular o setor agropecuário a adotar essas tecnologias e um dos pontos mais importantes desse plano foram os programas de financiamento para cada uma dessas tecnologias elencadas. e a contrapartida no caso da Embrapa para com esse grande plano, o Plano ABC, no sentido de apresentar tecnologias, desenvolver tecnologias para dar suporte a esse plano. Então, a partir de 2011, a Embrapa criou uma série de redes de pesquisa para realizar, então, essas avaliações, padronizações de metodologia e desenvolvimento de processos mais adequados para mitigação de gases de efeito estufa, no caso, a rede PECOS para tecnologias de baixa emissão de carbono ligadas à pecuária, a rede fluxos para tecnologias para produção de grãos e a rede de saltos para o desenvolvimento de tecnologias para florestas. Então, essas três redes foram, duraram até 2016, 2018, dependendo aí, uma começou primeiro, a PECOS começou primeiro, mas até aí, então, nesse período, foi um período bastante profícuo de pesquisas, né, sobre esses sistemas mais, com potencial de maior mitigação ligada aos efeitos estufa. E para o Estado do Mato Grosso do Sul, um Estado com três unidades da Embrapa que se envolveram muito fortemente no desenvolvimento dessas três redes de pesquisa, né, então, é um Estado realmente privilegiado por ter três unidades da Embrapa em seu território. Seguindo no tempo, em 2015, nós tivemos a COP21 que ocorreu em Paris, e foi nessa ocasião, então, que foi realizado o Acordo de Paris com a meta de reduzir as emissões ou trazer as emissões líquidas para zero em 2050. E, nesse momento, houve a intenção ou assinaram esse acordo 195 países, né, praticamente todos os países do mundo, sendo que, nesse momento, foi a primeira vez em que os Estados Unidos entraram, né, nesse contexto, né, anteriormente, os Estados Unidos não participavam disso, e volto a reforçar que o Brasil, já em 2009, apresentou, né, aquelas ações voluntárias, e, em 2015, apresentou, novamente, ratificou e reforçou o seu compromisso, né, aumentando os níveis de mitigação para os seus setores da economia, né, então os dados estão aí, uma diminuição de 37% das emissões para ocorrerem até 2025, e uma redução até 43% das emissões para 2030. Então, vejam aí, mais uma vez, o Brasil sendo um país bastante forte, né, nessa perspectiva de mitigação das emissões de gás de peito e estufa, e tudo isso num contexto das ODS, né, no caso a ODS 13, que diz respeito, então, às ações contra as mudanças do clima, associadas, obviamente, à mitigação de gases de efeito de estufa. Em 2016, o Brasil já contava com 11 milhões e meio de hectares com sistemas integrados, vejam que lá em 2009, o Brasil se propôs a estimular a adoção em 4 milhões de hectares com esses sistemas até 2020, e já em 2016 nós já tínhamos 11 milhões e meio, ou seja, mostrando que os produtores realmente entenderam o processo, gostaram e aderiram, então, à tecnologia dos sistemas integrados. Desses 11 milhões e meio, a maior parte, 83%, com sistemas de integração lavoura-pecuária, seguidos por 9% com integração lavoura-pecuária-floresta, 7% com integração pecuária-floresta e 1% com integração lavoura-floresta. Um ponto importante também para chamar para o nosso estado é que o Mato Grosso do Sul à época era o estado com uma maior área de adoção com sistemas de integração, um pouco a mais do que 2 milhões de hectares na liderança entre os estados que adotam esse tipo de sistema. Agora, no âmbito mundial, em termos de país que tenha a ideia de se transformar em um país carbono neutro, no caso, a Costa Rica é o país mais avançado nessa linha, então, essa mensagem aqui é de 2016 e lá, em 2016, eles já previam a intenção de se tornar o país carbono neutro em 2021, ou seja, já era um país bastante avançado nesse sentido e continua. Aqui, voltando, a gente falou de país e agora falando de estado, lembrando que o secretário Jaime já comentou sobre o Mato Grosso do Sul carbono neutro, uma ideia que já veio lá desde 2016, já mostrando a iniciativa do estado em sair à frente e aqui eu mostro o Rio de Janeiro, já apresentando a sua intenção bem mais tarde, aqui, essa publicação foi de junho de 2021, mas mostrando aí o seu interesse em se tornar carbono neutro a partir de 2045, vejam que todas as instâncias de governo, e aqui eu mostro instâncias de instituições, grandes corporações, também com esta mesma meta, de zerar ou neutralizar as suas emissões, aqui grandes empresas com a perspectiva de neutralização das emissões em 2030 ou até 2050, são várias aí, mas as iniciativas são para esse período de 2030, 2050, vejam que essas empresas não são relacionadas ao agro e também para chamar atenção que o agro ainda é o setor mais atrasado no sentido de iniciativas para mitigação de emissões num contexto geral, a indústria está muito mais avançada e aqui um exemplo disso é dessas empresas que são voltadas ao setor da indústria. Para chamar atenção a empresas relacionadas ao agro aqui, um exemplo de uma empresa de pesquisa da Austrália, o MLA, e que tem uma proposta também bastante arrojada de ter os seus produtos carbono neutro a partir de 2030, o programa deles chama-se CN30 e na perspectiva então de lançar toda a carne da Austrália carbono neutro a partir de 2030. Lembrando que nós aqui já tivemos a nossa iniciativa da carne carbono neutro que foi lançada no mercado no ano passado e que eu vou mostrar logo a seguir para os senhores a respeito disso. E aqui no Brasil então em 2018 nós já tínhamos superado as metas que o plano ABC que haviam sido propostas para o plano ABC um dos 163 milhões de toneladas de CO2 equivalentes mitigados foram mitigados 170 milhões ou seja 115% da meta com relação aos gases mitigados e com relação à área que seria mais ou menos do tamanho da Alemanha nós conseguimos então uma área de adução de uma vez e meia o tamanho da Alemanha correspondendo a 52 milhões de hectares mostrando então que o Brasil realmente foi bastante efetivo na adoção de tecnologias mitigadoras de gases de efeito estufa vinculadas então ao plano ABC e como o plano ABC ia até 2020 então a partir de 2020 de 2021 a 2030 então foi lançado agora em abril 2021 o novo ou a renovação a nova edição do plano ABC que se chama então plano ABC mais uma perspectiva de novas tecnologias e de mitigação de gases de efeito estufa para os setores da economia brasileira aqui para contextualizar o Mato Grosso do Sul com relação às suas emissões esses dados são de 2019 então nós podemos perceber aqui nesse gráfico de pizza os percentuais dos setores da economia em relação às emissões as emissões brutas do Estado são de 68 milhões de toneladas de CO2 equivalente que correspondem a apenas 3,1% das emissões do Brasil e o Estado está em 12º lugar em termos de emissões então vejam com relação às emissões de todos os setores 68% das emissões do Estado são provenientes da agropecuária comparando com o Brasil como um todo o Brasil a agropecuária corresponde a 28% das emissões do Brasil mostrando que o Estado tem um potencial agrícola muito grande e os esforços com relação a políticas públicas certamente devem ser direcionados mais fortemente a esse setor que é realmente o carro-chefe do Estado um outro ponto para chamar atenção é que com relação ao setor mudança de uso da terra aqui nesse caso estão os dados de emissões de desmatamento o Estado também se posiciona muito bem com valores menores em relação ao Brasil enquanto o Brasil 44% das emissões dizem respeito ao desmatamento mudança de uso da terra no Estado do Mato Grosso do Sul apenas 19% e esse ponto é um ponto chave as emissões referentes ao desmatamento é um ponto chave na questão de emissões e de mudança do clima para o Brasil com relação a agropecuária mais um ponto aqui a destacar é que desses 68% 49 pontos percentuais são relacionados à fermentação empérica ou seja provenientes dos sistemas de criação de bovinos principalmente bovinocultura de corte e 19 pontos percentuais relacionados a outras emissões de outras culturas agrícolas e agora vamos desenvolver um pouco o conteúdo a respeito da pecuária e aqui mostrando então o grande esforço que o Brasil fez para elevar os níveis de produtividade da sua pecuária então vejam aqui na lista verde clara o aumento da produtividade isso no horizonte de 1990 a 2019 nós tivemos então um aumento de produtividade de cerca de 169% em contrapartida a linha verde escura uma queda nas áreas de pastagens em torno de 15% mostrando então a intensificação das áreas de pastagens e essa perda de área de pastagem foi certamente para outras culturas silvicultura ou outras lavouras mostrando então que a pecuária não está entrando em áreas de desmatamento pelo contrário outras culturas silvicultura ou outras criações também entrando na área de pastagens e com isso durante nesse horizonte uma diminuição de áreas de pastagem entretanto com o aumento da produtividade pecuária no Brasil e aí mostrando também que em 2010 que quando foi implantado do plano ABC a partir dessa data a gente percebe muito fortemente um aumento nessa eficiência de uso das áreas de pastagens no Brasil sendo um ponto bastante favorável para o país aqui esse gráfico mostra as taxas de desmatamento anual do cerrado no Brasil inteiro e mostrando que a partir do plano ABC houve uma diminuição bastante interessante no desmatamento do cerrado depois um pequeno aumento de 2013 a 2015 mas que agora então voltou a partir de 2016 voltou a taxa baixa e obviamente na perspectiva de diminuição ainda dessas taxas principalmente relacionadas ao desmatamento ilegal aqui nesse slide a gente pode observar as emissões ligadas a efeito estufa do Brasil esses dados são os dados de emissões totais de 2000 até 2019 em gigatoneladas de CO2 equivalente e o que a gente percebe com esses slides é que em meados da década de 2000 as nossas emissões eram muito altas e principalmente relacionadas ao aumento do desmatamento essa barra verde diz respeito a mudança de uso da terra onde estão computadas as emissões do desmatamento então realmente era um problema muito sério que o Brasil apresentava anteriormente o plano ABC como eu disse veio em 2010 e as taxas foram diminuindo e depois aumentaram de novo e atualmente nós estamos em níveis um pouco mais elevados de desmatamento e esse é um ponto crítico volto a chamar atenção desse contexto das emissões vejam que nas outras barras na decoloração vermelha que diz respeito à energia amarela que diz respeito à agropecuária vejam que as mudanças nesses setores nas emissões desses setores são pequenas houve uma evolução mostrando que o país tem melhorado entretanto as emissões ainda muito altas relacionadas ao desmatamento vejam se nós tivéssemos aqui nessa na barra verde valores bem menores então nós estaríamos certamente numa condição muito mais favorável do ponto de vista do mercado global e do ponto de vista da própria reputação do país então esse realmente é um ponto muito importante o Brasil vai fazer um trabalho muito forte muito bonito no plano ABC entretanto nós ainda temos que resolver essa questão do desmatamento ilegal voltando agora para a pegada de carbono da carne brasileira essa tabela mostra vários cenários de produtividade com dados reais de produtividade do Brasil lembrando que a nossa média está nesse cenário 2 ou seja uma taxa de lotação de um animal por hectare e vejam a correspondente emissão de CO2 equivalente por quilo de carcaça então esse é o valor da média brasileira vejam que valores maiores são relacionados são relacionados a sistemas mais extensivos lembra que eu falei no começo maior emissão menor eficiência do sistema e certamente menor lucratividade desses sistemas também e os cenários 3 e 4 cenários com sistemas um pouco mais intensivos com maior uso de tecnologia isso refletindo maiores taxas de lotação consequentemente com menores emissões por quilo de produto então são exatamente essas as tecnologias do ABC que estão sendo bem desenvolvidas desde 2010 numa perspectiva então de sistemas mais eficientes que impactam menos o ambiente com menores emissões e com um desempenho econômico mais favorável para o produtor que é quem está na linha de frente e quem precisa então desse recurso para dar continuidade ao seu sistema aqui um exemplo do que a integração lavoura-pecuária pode fazer essa foto aqui do início de 2000 mostrando então uma mesma condição o mesmo clima o mesmo solo o que uma tecnologia mais alcançada pode fazer então vejam do lado esquerdo um sistema de integração que após a soja foi implantado um capim de alta produtividade então a comparação entre essas duas áreas é que a área do lado esquerdo tem um potencial de produção muito maior e de menor emissão e com um melhor benefício econômico para o produtor então é essa tecnologia que nós estamos desenvolvendo em áreas de mais de 17 milhões de hectares atualmente mais um exemplo da integração lavoura-pecuária aqui uma foto aqui em Campo Grande em agosto de 2008 vejam no fundo da foto a pastagem típica característica do mês de agosto bem seca bem no ápice da seca e vejam então aqui mais à frente da foto iniciativas ou tecnologias de produção relacionadas à integração lavoura-pecuária que permitem então pastos produtivos em plena época seca então esse é mais um ponto importante para esse tipo de sistema para melhorar a produtividade e diminuir as emissões outra tecnologia que foi desenvolvida aqui no estado o chamado sistema São Mateus que foi desenvolvido numa fazenda com esse nome no município de Selviga na verdade esse sistema ele envolve ele envolve uma estratégia diferente da comum ou seja a melhoria do pasto antes da entrada da lavoura e a partir daí então faz-se o ciclo lavoura-pecuária uma estratégia diferenciada e aqui na foto que fala melhor do que qualquer coisa do lado esquerdo o sistema de integração São Mateus produzindo aqui no caso duas toneladas de sódio por hectare e do lado direito na área onde esse sistema não foi utilizado foi utilizado o sistema tradicional não produziu nada então aqui vocês estão vendo uma vegetação mas que não refletiu em produtividade abaixo da tabela nós podemos ver então nessa propriedade onde era feita soja em plantio convencional vejam que vários anos não houve produção em função das condições de tipo de solo e clima com o plantio direto já há uma melhoria entretanto com o sistema São Mateus que é uma tecnologia diferenciada de melhoria do pasto antes da lavoura vejam os senhores o benefício aqui no caso específico o benefício na produção de soja aqui de cinco anos seguidos e obviamente depois da soja ainda vinha a pecuária com ganhos também bastante expressivos mas aqui eu quero chamar atenção apenas da produção da soja como grão em uma área do bolsão submantogrossense uma área de solo bastante frágil solo arenoso então mostrando que essas tecnologias são sim muito importantes para melhoria da produção e diminuição das emissões um exemplo de cenário futuro para pastagens com aumento da temperatura em função do aquecimento global nós já teríamos então uma condição de maior área para adoção de pastagens entretanto com maior estacionalidade de produção ou com maior dificuldade na produtividade em função do problema climático apesar de termos a perspectiva de mais área a ser plantada com aptidão para plantio no caso braquiária que é a mais plantada no Brasil agora caminhando para uma outra tecnologia de integração com potencial ainda maior que é a integração lavoura-pecuária-floresta ou seja a incorporação do componente florestal ao sistema com isso possível então a neutralização dos gases de efeito estufa a diversificação da produção e também um aumento na resiliência climática dos sistemas que nós vamos falar logo a seguir e esses sistemas então que deram origem à marca carne carbono neutro obviamente o carbono emitido pelos animais é sequestrado e é neutralizado pelo carbono que é sequestrado pelas árvores no pásco então aqui um exemplo da diversificação da produção ou seja os animais e as árvores que produção de carne e produção de madeira um outro ponto muito favorável do componente florestal é o benefício ao bem-estar animal principalmente no quesito de conforto térmico e aqui a diversificação uma outra foto do mesmo sistema mostrando então o componente florestal com soja aqui embaixo e a madeira já tendo sido retirada e após aqui a soja nesse sistema entra a pastagem com a produção no caso de gado de corte ou seja temos a produção de carne de soja de madeira aqui a madeira com um valor agregado menor madeira para lenha ou para carvão entretanto essas árvores que são cortadas a mais longo prazo elas são utilizadas para corte para madeira serrada com um valor agregado bem maior ou seja a madeira pode ser utilizada de várias formas nesse tipo de sistemas e com relação a resiliência climática ou seja a capacidade que um sistema tem de retornar a sua condição anterior ou sua condição natural a partir de algum efeito drástico no caso efeitos climáticos então aqui um exemplo no nosso estado uma geada que ocorreu em dourados em 2013 vejam que do lado direito a pastagem após a geada está morta está toda queimada e ao lado do sistema silvopastoril as árvores então protegendo a pastagem então a pastagem aqui verdinha depois uma geada forte mostrando então o potencial dos sistemas de integração com árvores em protegerem o pasto e tornarem então os sistemas mais resilientes em condições ou em situações de mudanças climáticas e de eventos extremos como no caso geada agora um outro ponto também aqui no nosso estado em Coxim uma região bastante quente que em 2014 então uma onda de frio causou então infelizmente essa mortalidade de animais e pela foto vocês podem perceber que não existe nenhuma árvore no sistema se nós tivéssemos as árvores aqui dispostas corretamente além das árvores protegerem o pasto também estariam protegendo os animais nós certamente não teríamos uma situação tão terrível como essa não só no nosso estado aqui trago mais uma foto no caso aqui do Mato Grosso e aqui isso ocorreu em 2020 agora há pouco em reserva do Cavaçal ou seja lá no norte do estado do Mato Grosso também a mesma coisa onda de frio e no caso sem árvores na pastagem ou com árvores esparsas o que não adianta nada é necessário então uma organização uma orientação dessas árvores de forma adequada mostrando aí mais uma vez a importância dos sistemas que contemplam a componente florestal em áreas obviamente que são acometidas por esses acontecimentos climáticos agora de novo aqui no Mato Grosso do Sul na fazenda do grupo Mutum onde nós desenvolvemos a primeira URT ou a primeira unidade de referência tecnológica para a validação da marca carne carbon neutro na fazenda na cidade de Ribas do Rio Pardo então vejam aqui a foto da área experimental e aqui uma foto mais ampla de toda a área que foi onde foi realizado o experimento com validação do protocolo carne carbon neutro atualmente nós temos então a primeira fazenda com certificação carne carbon neutro a partir de 2020 que também fica aqui no estado na cidade de Santa Rita do Pardo a fazenda Santa Virgínia então a primeira fazenda carbono neutro do Brasil e a carne carbon neutro lançada no mercado em agosto de 2020 vejam que foi a primeira marca relacionada a carbono do mercado mundial não existia algum tipo de marca com um processo de certificação como esse que foi desenvolvido com a Embrapa em parceria com a Marfrig e a partir dessa iniciativa como eu disse a Austrália e outros países como a Nova Zelândia também Portugal também desenvolveram os seus processos de certificação de carne relacionados a baixo carbono ou carbono neutro seguindo ainda no Brasil em 2021 nós tivemos também da mesma linha de diminuição das emissões para o sistema produtivo da soja então foi lançado em abril de 2021 o programa soja baixo carbono e provavelmente no segundo semestre desse ano caso a gente não tenha mais problemas com a pandemia deve ser lançado então a outra marca de carne chamada carne baixo carbono para sistemas pecuários que não contemplem o componente florestal uma outra marca que nós também estamos desenvolvendo é a marca chamada carbono nativo para pastagens com árvores nativas valorizar esse tipo de sistemas de produção e sistemas também que contribuem para a mitigação de gado de efeito estufo então finalizando a nossa apresentação deixar essas considerações finais de que o Brasil é líder no desenvolvimento e na adoção em larga escala de tecnologias de baixa emissão de carbono na Europa 4 isso fruto do plano ABC e agora com o plano ABC mais lembrando que as áreas de adoção o tamanho dessas áreas dá uma vez e meia o tamanho da Alemanha então nós não só desenvolvemos tecnologias como adotamos também em larga escala o Brasil também possui áreas subutilizadas com pastagens e essas áreas são disponíveis para serem incorporadas ao processo produtivo por meio de tecnologias ABC numa perspectiva de poupa terra numa perspectiva de diminuição das emissões e de sistemas mais eficientes e mais produtivos e também o Brasil possui como todos nós sabemos a maior parte do seu território com vegetação nativa vegetação preservada e tem uma rigorosa legislação ambiental que talvez seja a mais rigorosa do mundo todo além de tudo isso nós temos uma forte tendência de aumento da demanda internacional por alimentos associado à conservação ambiental e com isso o Brasil tem grandes oportunidades a partir de sua agropecuária entretanto eu gostaria de reforçar mais uma vez essa problemática que nós temos que todos esses pontos a nosso favor infelizmente eles não serão suficientes se nós não resolvermos o problema com o desmatamento ilegal então era essas informações que eu gostaria de passar para os senhores eu deixo aqui os meus contatos e fico à disposição para caso seja necessário alguma explicação mais detalhada sobre essa temática que eu apresentei agradeço mais uma vez pela oportunidade obrigado e aí Música 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 Música